O que você vai desenhar? O Inaut também O Inaut evolui pra quem? Eu vou desenhar a evolução dele Mas você me ajuda? Eu te ajudo Quem é a evolução do Inaut? Eu não vou parar, é segredo É segredo? Eu vou falar na missa Quando eu terminar de desenhar Tá bom Tô vendo sua mão Oi Apareceu Vai Vem, bonitão Eu tenho Desde que a senhora Já Muito bem Missão completa Vai Vai 6x4 Agora eu vou usar meu super especial Meteor de dragão Ficou quantos pontos pra você? 7x4 Eu tô com 5x4 Você ganhou Ah é Toca aqui Muito bom Acabou Então eu vou use Eu vou dar um super especial Eu vou usar meu super especial Já bebeu Você vai usar meu super especial